Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o professor Bruno Galvão e vou falar com você, aluno do 9º ano do Ensino Fundamental, sobre o núcleo celular. Quais são os objetivos desta aula? Permitir que você, aluno, possa compreender a composição do núcleo celular, permitir que você perceba a importância do material genético e qual é a constituição do material genético e passar alguns conceitos para você, que você possa identificar genes e cromossomos, entender o que significam esses termos. Vamos aqui com uma imagenzinha do núcleo. O núcleo é uma estrutura celular na qual o material genético está armazenado. Reparem que está bem no centro da célula aí, o núcleo. Eu já mostrei essa figura na outra aula, então aqui foi só para dar uma relembrada rapidamente. Vamos para a próxima aqui. Nós também chegamos a falar um pouco que o núcleo, ele era importante para guardar o material genético. Qual seria a composição desse núcleo? Ele é formado pelo envelope nuclear, pelo nucleoplasma e nucleolo, além de possuir o material genético. Bom, essa constituição do núcleo, não se preocupe. Logo eu vou mostrar para você uma figura que vai permitir a você identificar essas regiões do núcleo. Mas vamos falar um pouquinho de cada uma primeiro, aí eu posso mostrar todas de uma vez para você. Primeiro, o envelope nuclear, que faz parte da constituição do núcleo. Ele também é chamado de carioteca. Ele é constituído por duas membranas e ele é que separa o citoplasma do conteúdo do núcleo. Então você tem lá o núcleo da célula, imagino que o meu nome fechado é o núcleo, e ele tem duas membranas aqui que vão separá-lo da parte da célula que nós chamamos de citoplasma. Logo, logo mostro no desenho. E o nucleoplasma? O que seria o nucleoplasma? O nucleoplasma é uma solução aquosa que é muito semelhante à do citoplasma da célula, que nós falamos na aula anterior. E ela é que preenche o interior do núcleo. Então, o núcleo, além dele ter o material genético lá dentro dele, vocês vão ver que ele tem o nucleolo também, o espaço dele é preenchido com o que nós chamamos de nucleoplasma. O que mais temos no núcleo? Nucléolo. O nucleolo é uma estrutura esférica, só que ela não possui membrana, está lá dentro do núcleo, e ela é construída por proteínas e é RNA. É nessa região, no nucleolo, que são formados os ribossomos. Lembrando que nós falamos dos ribossomos na aula anterior, falando de organelas celulares. Os ribossomos responsáveis pela produção de proteínas. Agora sim, vamos ver essas regiões do núcleo, os constituintes aqui numa figura. Aqui é a estrutura geral do núcleo. A gente tem, olhando a partir da esquerda, para você que está olhando para essa tela, da esquerda da tela você tem membrana interna e externa. Então ele tem duas membranas. Ali perto mesmo, já dentro desse núcleo, você tem o nucleolo. Lembrando que o nucleolo não tem membrana. Temos também a cromatina, que basicamente é o material genético. Você pensa em DNA, você pode pensar que em cromatina é formada de DNA. E do lado mais externo do núcleo, nós temos os poros nucleares. Esses poros nucleares, eles são importantes para que haja transporte de substâncias entre o núcleo e o citoplasma, para haver uma relação entre o núcleo e o citoplasma. O núcleo não pode ser isolado. A maioria das reações químicas, inclusive, acontecem no citoplasma. Então é importante haver essa relação núcleo-citoplasma e os poros nucleares vão facilitar esse transporte de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Ok, vamos falar agora de um famoso material genético. O que é um material genético? Bom, o material genético dos seres vivos é o DNA. Só para você saber, DNA significa ácido desoxirribonucleico. E é esse DNA que é o portador das informações que vão determinar as características hereditárias, O que são características hereditárias? São características que vão ser passadas de um indivíduo para seus descendentes. Por exemplo, o meu filho, ele recebeu algumas características que são minhas, algumas características também da mãe dele. Essas relações, essas características, vamos dizer assim, elas se misturam, tem a ver com as características genéticas que eu transmiti, com o material genético que tem dentro das minhas células. Então, essas características, então, elas são passadas para os descendentes através dos materiais genéticos. E o que seria essa molécula de DNA? Então, nós temos ali o material genético como um todo, que é o DNA, mas o que é esse DNA? Então, a molécula de DNA, ela é constituída de diversas subunidades. Pensem em subunidades como diversas partes, tá? Os nucleotídeos, não se assuste com o nome, e esses nucleotídeos são construídos por uma molécula de açúcar, não é o açúcar de cozinha, não, por favor, vou explicar. Um fosfato e uma base nitrogenada. Calma, está começando a vir muitos nomes, mas não se preocupe, nós vamos ver de que o DNA é composto. Basicamente, nucleotídeos. Vários nucleotídeos ligados uns aos outros formam o DNA. E esses nucleotídeos, eles têm uma composição também. Nós vamos ver. Eu disse aqui que os nucleotídeos são formados por um grupo de açúcar, fosfato e bases nitrogenadas. Vamos ver primeiro quais são as bases nitrogenadas. Veja aqui. Nós temos uma base nitrogenada, quando eu falo base nitrogenada, pense que ela tem nitrogênio na sua composição, tá? Nós temos a adenina, que é representada pela letra A, guanina, representada pela letra G, citosina, representada pela letra C, e timina, representada pela letra T, todas as letras maiúsculas. Lembrando aqui que a timina, ela está presente apenas no DNA. Existe uma outra molécula também que chama RNA, não DNA, RNA, que vai ter adenina, guanina e citosina, mas o RNA não tem timina. Logo, nós vamos falar dela também. Então, já sabemos que existem quatro bases nitrogenadas que fazem parte do nucleotídeo que forma o DNA. Agora, vamos ver como é que é a forma de um nucleotídeo, pelo menos um esquema mostrando basicamente como ele seria. O nucleotídeo, então, que forma o DNA, ele é formado de um grupo fosfato, significa que ele tem um elemento químico lá que chama... Uma dessas bases nitrogenadas, não as quatro de uma vez formando o nucleotídeo, tá? Você vai ter um grupo fosfato, uma pentose, e uma dessas bases. Ou adenina, ou timina, ou citosina, ou guanina. Uma delas, ok? Então, isso seria a formação do nucleotídeo. E esse e vários nucleotídeos vão formar o DNA em si. Vamos ver a relação das bases nitrogenadas. Esse A, T, C e G, né? Adenina, timina, guanina, enfim. Vamos ver qual a relação delas entre si. Os nucleotídeos de DNA, eles são arranjados em duas cadeias. Essas cadeias, elas ligam-se por meio das bases nitrogenadas. Lembra? As bases nitrogenadas, adenina, citosina, timina e guanina. Então, são essas bases que se ligam uma nas outras para manter a estrutura do DNA. E vai formar uma estrutura que nós chamamos de estrutura helicoidal, que é uma estrutura em forma de hélice. Então, nós temos duas cadeias de DNA e elas estão ligadas uma na outra através dessas bases nitrogenadas. É importante destacar aqui o seguinte, ó. A adenina se liga à timina na hora de ligar essas cadeias de DNA. E a citosina se liga à guanina. No DNA é sempre isso aqui. A adenina só é capaz de se ligar à timina e a citosina só é capaz de se ligar à guanina. Ok? Vamos ver isso aqui numa figura esquemática, mostrando o que é essa hélice de DNA com as duas cadeias e a ligação entre as bases nitrogenadas. Repara aqui que você tem uma cadeia azul, espiralada, e pareada com ela, você tem uma cadeia que é meio avermelhada, né? Laranja escuro para vermelho. E repare que elas estão ligadas por esses tracinhos coloridos. E o que está colorido de amarelo é a adenina. O de verde é a timina. Localiza só um aí, uma amarela e uma verde. Repara que toda vez que tiver o amarelo, ele sempre está ligado no verde. Por quê? Porque a adenina só se liga na timina. É como se fosse uma escadinha, né? Então parece aí os dois lados da escada e no meio dessa escada você tem os degraus. E esses degraus dessa escada, então você tem ali, e os degraus eles seriam essas bases nitrogenadas se ligando. Onde a adenina só se liga à timina e a citosina só se liga à guanina. A citosina está de azul aí, os tracinhos azuis, e a guanina é esse tracinho rosa avermelhado aí. Repare também que aí o C só se liga no G, ó. Pode procurar aí nessa molécula aí, que se você ver um C, ele está ligado no G. Azulzinho ligado no vermelhinho. Certo? Então é essa que é a famosa dupla fita de DNA e esse que é o famoso formato helicoidal, que é um formato tipo em espiral. Só que sempre duas cadeias. Então você tem duas cadeias fazendo um espiral e elas estão ligadas por essas bases nitrogenadas. Vamos lá. Então agora nós já vimos o que é material genético, que ele é formado pelo DNA. Nós vimos que o DNA é formado por nucleotídeos, vários nucleotídeos. Nós vimos que os nucleotídeos são formados por um grupo fosfato, um açúcar, que é uma pentose, e uma base nitrogenada. Nós vimos que o DNA, ele é formado por uma cadeia dupla, então essa cadeia dupla é ligada por essas bases nitrogenadas, formando um espiral, que é a dupla hélice, ou chamamos de formato helicoidal. E agora vamos ver o que é um gene. Cada molécula de DNA contém regiões com os códigos necessários à produção de proteínas. Essas regiões são chamadas de genes. Vou deixar uma coisa bem clara para você. Sem proteínas, além de não existir a estrutura do nosso corpo, nós não funcionamos. Não tem como existir. Várias funções do nosso organismo ocorrem por sinais levados por proteínas. E são os genes que... Os genes são as regiões desse DNA que codificam cada proteína que existe no nosso corpo. Vamos supor aqui que o meu dedo aqui é um pedaço de DNA. Agora virando aqui para você para a câmera. E que a minha unha é uma região desse DNA é uma região que contém o gene que está relacionado com a cor dos olhos, por exemplo. Então a minha unha está representando uma região que está relacionada com a cor dos olhos. Logo abaixo, eu posso ter um outro gene nesse DNA que está relacionado com o tipo de cabelo. E logo abaixo, eu posso ter uma outra região. Entendeu? Que no mesmo DNA você tem várias regiões e cada região tem um código, um código para produzir determinada proteína. E essa região que tem um código para cada proteína, nós chamamos de gene. cada região cada região vai ser responsável por codificar um gene por ter um gene que codifica uma proteína. Ok? Falamos bastante de DNA. Vimos até que o DNA tem umas regiões que codificam proteínas que chamamos de gene. Agora vamos ver o que é o tal do RNA. O RNA é uma molécula de cadeia única. Então agora você não tem uma dupla cadeia formando escadinha, mas não. É uma cadeia só. E ela também é formada por nucleotídeos. Igual o DNA é formado por um nucleotídeos. Ele é formado a partir de uma cadeia molde de DNA. O que é isso? Você tem lá uma fita de DNA, uma cadeia de DNA. É claro que ele está em duplo, mas em algum momento dentro da sua célula, na hora de produzir o RNA, uma dessas cadeias só vai ser usada como molde. O que é um molde? É uma referência para fazer outra coisa. Quando uma costureira usa um molde para a roupa, ela pode usar como molde alguns materiais que ela tem, mas ela pode usar uma outra roupa como molde para fazer uma igual, do mesmo tamanho. Então o DNA, ele serve como molde para fazer o RNA. Então a sequência que tem, aqueles códigos que tem no DNA, eles vão ser transcritos, eles vão ser transferidos para uma molécula que vai ser feita a partir dele, que se chama RNA. Então o RNA é feito a partir de uma cadeia de DNA. Isso é muito importante. O RNA, então, ele contém o código da proteína que estava contido naquele DNA, naquele DNA que serviu de referência para fazer este RNA. mas é somente na forma de RNA que esse código poderá ser traduzido em proteína. Daí a importância do RNA. Você não faz proteína direto do DNA. Ah, eu tenho o DNA aqui, o código dele já faz o nosso organismo produzir uma proteína. Não. Para produzir uma proteína, o DNA tem que ser codificado, como dizer assim, como se fosse numa outra linguagem, que é o RNA. e essa cadeia de RNA que não faz dupla, é uma cadeia única. Essa cadeia, sim, a partir dela você consegue produzir proteínas. Quais são as bases nitrogenadas, então, que formam o RNA? Que estão nos nucleotídeos de RNA. Adenina, guanina e citosina igualzinho no DNA. Agora, aqui no RNA você vai ter a uracila no lugar da timina. No DNA você tinha timina. Aqui você tem uracila. A uracila é uma base nitrogenada presente apenas no RNA. Uracila somente no RNA. Timina somente no DNA. Vamos ver aqui o nucleotídeo de RNA. Mesma coisa do nucleotídeo de DNA. Olha, um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Só que essa base nitrogenada aqui ou vai ser a denina ou vai ser uracila ou citosina ou guanina. Não vai ter timina no RNA. Mais um conceito importante. O que são cromossomos, então? Já vimos o que é DNA, o que é gene. O que é cromossomo? Nos eucariontes, cada molécula linear de DNA está associada a proteínas, estonas. Então, elas estão relacionadas com proteínas, enroladas em proteínas, formando o que nós chamamos de cromatina. E no processo de divisão celular, essa cromatina, ela dobra-se ou enrola-se sobre si mesma, formando os cromossomos. Então, lá dentro do núcleo da nossa célula, a gente tem esse DNA lá no núcleo e esse DNA, ele não está organizadinho, está lá todo embaralhado, nós chamamos ele ali de cromatina. Quando essa célula precisa de dividir, você precisa de organizar esse DNA nas partes que o compõem, que é o que nós chamamos de cromossomos. Então, os cromossomos são essas partes do DNA que eles vão ser chamados de cromossomos na hora da divisão celular, no processo de divisão, e aí sim, eles vão se enrolar em proteínas que estão ligadas a eles, e ao se enrolar, eles vão ter uma forma mais bem definida, o que vai facilitar a divisão da célula e vai facilitar a divisão do DNA também. O ser humano possui um total de 23 pares de cromossomos em cada uma de suas células, ou seja, ele tem ao todo 46 cromossomos. Como são 46 cromossomos aos pares, de dois em dois, você tem 23 pares de cromossomos. As células com cromossomos aos pares são chamadas de diploides, ou 2N, porque os cromossomos estão aos pares. E os membros de cada par têm a mesma sequência de genes, portanto, são chamados de cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos. Se eu tenho aqui um gene para cor de cabelo nesse ponto e no outro cromossomo que faz par com ele, eu tenho na mesma região a mesma característica. Então, são cromossomos homólogos. Tem os mesmos genes para as mesmas características. Algumas células vão apresentar somente um cromossomo de cada tipo e por isso são chamadas de haploides. Então, elas não fazem par. Os gametas humanos são as nossas células que não têm cromossomo par. Não fazem par. É apenas um cromossomo de cada tipo. E, finalmente, o conceito de cariótipo. Aqui está representado os cromossomos humanos, que são 23 pares de cromossomos. Os últimos aqui, X e Y, são os cromossomos sexuais. O que é o cariótipo? O formato de cada um desses cromossomos, o tamanho deles e a quantidade, por exemplo, seres humanos têm 23 pares de cromossomos. Tem outros animais que têm números diferentes. Isso tudo forma o cariótipo. O número, o tamanho, o formato dos cromossomos. É o que nós chamamos de cariótipo. Opa! Então, é isso que nós falamos na aula de hoje, composição do núcleo, o que era DNA e RNA, o que são genes, cromossomos, o que é cariótipo. Se você quiser saber mais sobre assuntos, estão aqui algumas referências bibliográficas. Era isso que eu queria falar com você. Na dúvida, volta o vídeo aí. É um assunto que precisa de ter bastante atenção. No mais, bons estudos. tchau, 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 tchau